Esse é o DJ Magrinho da onda E uma zaravada pro alto De coque rajada pra espantar os alemão Nós é inimigo do estado Nós indissa blindado De tentar bater de frente numa rajadão É porque nós bruto de agatrovão O Magrinho bruto de agatrovão Hoje é dia de base, dentro da comunidade Vamos mostrar pra espiranha que o Zan Nossa voz é o Magrinho da onda Bruto de agatrovão O Zan gão bruto de agatrovão Hoje é dia de base, dentro da comunidade Vamos mostrar pra espiranha O Iguala Checa no chão Bola Checa no chão Bola Checa no chão Bola Checa no chão Hoje é dia de base, dentro da comunidade Vamos mostrar pra espiranha que o Zan Nossa voz é o Magrinho da rola Bruto de agatrovão O Zan gão bruto de agatrovão Hoje é dia de base, dentro da comunidade Vamos mostrar pra espiranha Você é o DJ Magrinho da onda E uma zaravada pro alto Digo aqui rajada pra espantar os alemão Nós é inimigo do estado Nós em que sabe da dor Hoje tenta bater de frente numa rajadão É porque nós bruto de agatrovão O Magrinho bruto de agatrovão Hoje é dia de base, dentro da comunidade Vamos mostrar pra espiranha que o Zan gão Na voz é o Magrinho da rola Bruto de agatrovão O Zan gão bruto de agatrovão Hoje é dia de base, dentro da comunidade Vamos mostrar pra espiranha O Igual a Checa no chão Bola a Checa no chão Bola a Checa no chão Bola a Checa no chão Hoje é dia de base, dentro da comunidade Vamos mostrar pra espiranha que o Zan gão Tá falta uma grita rola Bruto de agatrovão O Zan gão bruto de agatrovão Hoje é dia de base, dentro da comunidade Vamos mostrar pra espiranha Aaaaaaah Transcrição e Legendas Pedro Negri